Onde é que começaram os boatos que você tava tendo um caso com a mulher do morto? Na minha cama. É verdade. Uma mulher casada, Júnior. Que coisa mais feia, Júnior. Cala a boca aí, ô pentelho! Mulher do teu chefe. Onde é que você tava com a cabeça? Preciso te dizer. É inacreditável. Tu nunca se deixou levar por uma paixão? Fazer uma besteira pra uma mulher, mesmo sabendo que ela não prestava? Você não conseguia dormir porque sentia o cheiro dela no teu pelo. O calor do corpo dela em você. Você só queria que ela estivesse ali e pronto. Eu me casei muito cedo, você sabe. Eu tive sorte de logo encontrar a tua mãe. Às vezes eu me esqueço que você é muito moça. Fica andando como se estivesse engolindo um cabide. Mesmo com esse tempo de casado, você nunca pintou um lance assim. Quer ter mais respeito pela tua mãe? Eu tô falando de descontrole. Uma voz falando pra você sair dali, que essa mulher não prestava. Mas quando você via, você tava ali perdido com ela. Eu já tinha terminado o caso. Então por que continuou naquela academia, perto dela e perto do marido? Por que meus 5% estavam lá? A única coisa que eu consegui com o meu soror, com o meu trabalho. Deus do céu. Se você tivesse me escutado, a gente estaria em Nova York, juntos, bem longe. Então pra que tu veio aqui? Não é problema teu. Já tinha terminado o caso mesmo? Já não te falei? Mas então por que motivo você mataria... Pra defender a Bárbara dele. Ele já tinha descoberto tudo. E ela tá grávida. Ela tá esperando um filho meu. Júnior. Eu não consigo mais te reconhecer como aquele garoto que eu criei por tantos anos. É. Eu já sabia disso, pai. Eu não podia ficar contra ele. Eu fico ensaiando como é que eu vou ligar pra pedir desculpa. Deve ter suceduro, ter filho. Por ser por causa da Elisinha. A gente fica querendo controlar, ficar voado dela. Mas ela cresce. Deus não, deve ser horrível. Boatos sempre ocorrem. É natural. Sou mais jovem que Orestes. Eu era mais jovem. É difícil falar do meu marido no passado. E a imaginação dessa garotada, a senhora sabe. Dona Bárbara, o caso tá pra lá de estabelecido. Até porque tem aquele detetive estelionatário que eu já aprendi. Um erro pode ter acontecido. Mas nós já havíamos terminado. Eu tive medo. Do seu marido? Principalmente do dado. Mas ele deu algum motivo pra senhora ter medo dele? Eu não quero acusar o rapaz, mas ele... Ele tinha alguma propensão à violência. Dava aulas de judô. Se metia sempre nessas lutas horrorosas que estão na moda. Tinha muitos ciúmes do Orestes. Olha, eu não me sinto muito bem. Eu posso ir embora agora? É um instante só. A senhora ainda não assinou o seu depoimento... E eu quero esclarecer um trecho que não me ficou muito claro. Só um pouquinho, né? Eu sei que dado tinha propensão à violência... E que tinha ciúmes de Orestes. Eu pensei que fosse um depoimento e não uma acariação, minha senhora. O acusado, no caso dado, falou que o Orestes tinha que morrer. Claro que não planejava nada disso. Explosão de garoto nervoso, é isso? Quando a gente fala as coisas e elas ficam assim por escrito... Tomam um peso completamente diferente, não é? A senhora pode então assinar aqui pra mim, por favor. Com licença. Pensou bem? Quer mudar o seu depoimento? Não.